Boa noite pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E eu estava com uma dúvida Me surgiu hoje à tarde, na verdade Eu mandei uma pergunta para o suporte da Uber O suporte da Uber me respondeu faz uma hora Até que relativamente rápido, demoraram duas, três horas para me responder a minha questão Mas agora que eu já tenho a resposta, eu vou falar qual era a minha pergunta A minha pergunta era, quais os requisitos para ser um motorista Uber 6 estrelas aqui em Curitiba? Então, vamos começar do começo O que é o Clube 6 Estrelas? Algumas cidades, eu acho que praticamente todas as capitais tem o Clube 6 Estrelas O que é isso? São os melhores motoristas, os motoristas que se dedicam à plataforma E tem uma nota boa, eles são chamados de motoristas 6 estrelas Qual é a vantagem de ser um motorista 6 estrelas? Vamos falar do básico Quando você vira motorista 6 estrelas, eles te dão um kit boas-vindas Eu vi ali na internet alguns bagulhinhos bem legais Eles te dão uma bolsinha térmica, um carregador, um suporte de celular, uns cabinhos Eles te dão um pacote de bala, eles te dão algumas águas, parece que é isso E eles te dão um brinde surpresa que varia de mês para mês Alguns meses eu vi que eles deram vale combustível de 100 reais E outros meses eu vi que eles deram um vale troca de óleo Qualquer um dos dois eu acho que é um regalo, um presentinho legal Ninguém vai ficar milionário Mas qual eu acho a principal vantagem do Clube 6 Estrelas? No Clube 6 Estrelas não conta a sua taxa de aceitação e a sua taxa de cancelamento Ou seja, você pode só aceitar as corridas que você quiser E você pode cancelar qualquer corrida Independente daquele valor lá Que você tem que aceitar pelo menos 80% Não pode cancelar mais que 20% E em vez de duas viagens com destino definido Você tem três Você ganha uma viagem com destino definido a mais por dia Isso é bom? Isso é ruim? Eu acho muito bom Então vamos lá Isso é o que um motorista 6 estrelas é Aí a minha pergunta é Eu pesquisei na internet Eu achei sobre os requisitos para Brasília E os requisitos para Porto Alegre Mas eu não achei sobre Curitiba Então eu mandei uma mensagenzinha para o suporte Perguntando Quais são os requisitos para eu ser um motorista 6 estrelas em Curitiba? Depois eu vou postar até na minha página lá O print do chat Com a resposta do operador lá da Uber Então o que ele me respondeu É que Eu preciso ter a nota Igual ou superior a 4.85 É uma nota alta? Acho eu que sim A minha nota está em 4.94 Mas eu tenho 90 e poucas viagens avaliadas Então eu não tenho tantas avaliações assim Qualquer uma estrela pode jogar a minha nota lá para baixo Assim como qualquer 5 estrelas que eu tomo A minha nota aumenta frações, entendeu? Então se eu levar uma estrela A minha nota vai cair lá para 4.7 4.75 Então assim Tem que ter isso E no mês anterior Você tem que ter realizado pelo menos 400 corridas Se você trabalhar aí 30 dias Você tem que ter feito pelo menos umas 15 corridas por dia Para mim que trabalha meio período Vai ser meio puxado Mas eu quero nesse mês virar um motorista 6 estrelas Porque eu quero ganhar esse kit boas-vindas da Uber E eu quero ver como é usar a plataforma Podendo aceitar ou negar o passageiro que eu quiser Então é isso aí Meu objetivo para esse mês é virar 6 estrelas E quero que vocês me acompanhem aí Já estamos no dia 5 Já tem algumas corridas A minha nota está dentro Mas ainda faltam 300 e poucas corridas Vou ter uma caminhada grande aí pela frente Beleza, piazada? É isso aí, tudo de bom para vocês Valeu